Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte e hoje eu vou começar um vlog de produção com vocês. Bom, pra quem gosta de vídeo de sobrinha, gente, esse vídeo vai estar muito especial e o vídeo que eu postei terça-feira, dia 7 de setembro, também tá muito legal que eu fiz uma conta muito louca lá, então vão lá conferir depois desse daqui, tá bom? Lá no finalzinho eu vou deixar ele de capa pra ser mais fácil de vocês acharem. Mas vamos lá pra este vídeo aqui. Eu tenho dois cones da cor preta, um é fio 6, outro é fio 8. Eu tenho dois cones na cor pink, tenho um no rosa bebê, um verde água claro, um azul petróleo, um azul piscina, um vermelho, laranja, marrom claro e verde abacate. Alguns desses daqui são sobrinhas do vídeo lá de terça-feira, tá bom? Mas eu quero fazer uma produção diferente, eu não vou fazer tapetes coloridinhos, apesar que os coloridinhos são a minha paixão, mas eu não vou fazer. Eu quero ver, gente, se eu acho um vídeo diferente, então gravem bem essas cores aqui que eu só vou voltar com elas já crochetadas, tá bom? Vou ver o que eu vou aprontar aqui, mas eu quero sim um modelinho diferente ou então um que faz muito tempo que eu não faço. Então vou dar uma olhadinha aqui, depois já venho mostrando pra vocês. Mas eu vou acabar com todas essas cores aqui, depois eu volto mostrando mais cores se eu precisar, porque depois, gente, eu vou ter cones assim. Já são cones com bastante barbante, né? Mas depois eu venho mostrando pra vocês se eu peguei, se eu não peguei, o que eu peguei, tá bom? Tudo certinho, então vamos lá, eu vou usar a agulha 3,5 pra crochetar todos os fios. São marcas diferentes, várias marcas, várias numerações, né? Querendo ou não, dá uma diferença como esse daqui, que é número 8. Mas a espessura dele, gente, é de fio 10, então dá uma diferença sim. Mas eu quero crochetar todo mundo junto com a mesma agulha pra não dar tanta diferença. Então bora lá crochetar, depois eu volto aqui mostrando pra vocês. Prontinho, já escolhi o modelo que eu queria fazer e crochetei todos esses cones. Todos aqueles que eu mostrei pra vocês estão aqui e estão terminados. Só não terminei o vermelho, porque senão fica muito com a cor vermelha. E o verde que eu acabei não utilizando, porque como ele tinha bastante, eu deixei ele quietinho. Agora eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz. Bom, eu fiz square, isso mesmo, só que eu não vou fazer um tapete de cada um. Vou fazer um tapete só com esse monte de square. Um ou dois, vamos ver o tamanho que vai dar. Bom, daquelas cores que eu tinha, gente, deu dois marrom, dois verde-água. Aí o meu sobrou um pedaço do verde-água, o rosa não deu pra terminar tudo. Então eu peguei um pedacinho do verde-água, deu um pedacinho do rosa, sobrou um pedacinho do rosa. Aí eu fiz com o meu laranja, faltou um pedacinho, coloquei aqui do rosa também. Que se vocês lembram, tinha dois cones do rosa, né? Então por isso que deu essa misturinha aqui. Depois, gente, do vermelho eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Não fiz mais realmente pra não ficar muito com o vermelho. Verde também, fiz um, dois, três, quatro, cinco. Fiz aquele cone lá inteirinho. Também tinha o azul petróleo que deu esse, mais um pedacinho. Esse daqui é o azul piscina, deu pra fazer só meio quadradinho, né? Um pouquinho mais de meio, ou nem meio, né? E também aqui está o rosa bebê. E esse daqui, gente, é a misturinha de tudo que sobrou. Sobrou um pouquinho do marrom, do azul, do vermelho, do rosa e do verde. E esse foi o único que eu não cortei, tá? Arrematadinho já. É só cortar esses pontinhos pra vocês verem como fica atrás. Olha só quanto barbantinho, né? Todos esses outros aqui, ó, já estão todos arrematados, todos prontinhos pra ser crochetado. Então o que que eu vou fazer agora? Vou pegar esse daqui. Gente, esse daqui é um marronzinho. Seria quase um café com leite, ó. Então, ele é um pouquinho mais claro do que esse outro que eu tenho aqui. O que que eu vou fazer? Vou passar uma carreira dele em volta de todos esses quadradinhos. E vou fazer um trilho no meio com esse daqui também. Então, vou lá crochetar. Depois eu mostro pra vocês como que é esse trilho e como que eu vou fazer a emenda de tudo isso. A minha proposta é fazer um tapete bem colorido. Que é realmente pra mostrar pra vocês uma outra forma da gente gastar todo o nosso barbante. Toda a nossa sobrinha, tá bom? Já tem várias formas aqui no nosso canal. E essa daqui eu ainda não tinha trazido pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem. Eu vou procurar no YouTube um vídeo de referência. E vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Eu tenho certeza que eu vou achar vídeos maravilhosos aqui, bem explicativo pra vocês. Então, vou crochetar aqui. Eu acho que dá um tapete grandão. Acho que eu não vou fazer dois. Vamos ver, gente. Mas depois eu trago aqui mostrando pra vocês. Gente, não sei o que eu fiz. Fui emendando os quadradinhos, me empolguei, fiz o biquinho. E deixei pra fazer o miolo agora. Vamos ver se eu vou conseguir colocar e encaixar aqui o miolo. Mas deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, por enquanto, né? Sem o meio. Então, aqui eu coloquei uma de cada cor, estão vendo? Deixei bem coloridão. Mas ainda sobrou o square. Ia ficar muito grande se eu colocasse. Então, eu deixei quatro na cor vermelha. E três na cor laranja. Que futuramente eu vou fazer tapetes, tá bom? Mas eu não vou fazer agora. Vou deixar eles reservadinhos. Vou passar um verginho mesclado e deixar eles lá guardados. Vamos agora aqui pro que interessa, né? Como que eu fiz, gente? Eu peguei os square e fui emendando, estão vendo? Sem cortar o meu fio. Depois, eu já tava aqui, já aproveitei, fiz uma carreira de ponto alto em volta do meu tapete inteiro. Depois, eu fiz o biquinho. Então, o meu plano é fazer a esteirinha aqui no meio. Passar ponto baixo nela, né? E depois, quando eu for fazer essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que completar essa carreira aqui marrom. Indo prendendo nessa esteirinha central. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu vou tentar. Então, vou lá fazer a esteirinha. Vamos ver o tamanho que vai dar ela, né? Aí, depois eu trago aqui mostrando pra vocês. Pronta. A minha esteirinha já está pronta. Eu fiz ela toda em pontos altos. Pegado na correntinha de trás. Pra ficar um detalhe. Olha só, ficou toda levantadinha. Tão vendo? Toda cheia de nervurinhas. Depois, eu fiz uma carreira de ponto baixo em volta dele inteiro. Agora, gente, eu vou pegar essa carreira aqui, né? Fazer aqui e emendar. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai dar um pequeno trabalho aqui pra mim. Mas eu vou tentar. Coloquei agora em cima da mesa, gente. Parece que tá pequena essa esteira. Não sei. Será que se eu fizer assim, depois vai dar certo? Não sei, gente. Vou tentar. Barbante eu ainda tenho, olha. Eu acho que eu consigo ainda fazer essa emenda aqui. Também acabei com esse barbante aqui, né? Já terminei ele. Então, vamos lá, gente. Quero emendar isso daqui pra mostrar pra vocês se vai dar certo. Se não der, eu mostro aqui também. Olha aí, eu fazendo suspense. Será que deu certo ou não deu certo? Vamos lá. E não é que deu certo, gente. Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês uma videoaula, tá bom? É que eu não acompanhei nenhuma videoaula. Eu fui fazendo. Por isso que deu aquele probleminha. Mas que também não foi problema. Não fiz nenhuma modificação. Então, apenas a junção aqui, ó, já deu aquele espaço que estava faltando. E o nosso tapete ficou certinho, bem coloridinho. Aqui no meio tá a cor marrom. Aqui são todas aquelas cores. Ficou muito bonito. Pelo menos eu gostei. E quantas flores ou square, né? Eu utilizei. No comprimento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na largura. Um, dois, três, quatro. Então, foi esse o tanto de square que eu usei. Tanto no comprimento quanto na largura, tá bom? Agora eu vou medir aqui com vocês pra ver quanto que ficou o nosso tapete. Gente, tá meio escuro assim. Aqui o sol tá quase virando, quase pegando aqui em cima da minha mesa. Então, vamos lá que eu vou pegar a fita pra gente medir certinho. Agora que eu fui medir o tapete, gente, que tamanho que deu esse tapete com 20 square. Bom, tá lá na pontinha. Até aqui deu 81 centímetros. Ou seja, 80 de comprimento por... Vamos ver aqui. Olha, coloquei bem aqui na pontinha. Até aqui na pontinha, 43. Então, eu posso falar que ele é 40 por 80. É um belo de um tapete. E qual o valor que eu vou cobrar? Gente, eu vou cobrar 48 reais. Porque esse tapete, ele é bem fechadinho. E querendo ou não, esses square aqui, ó. Demora um tempo pra gente fazer. Então, esse vai ser o preço que eu vou cobrar nesse tapete, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog de produção. Aproveita, já se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo que nós estamos crochetando por aqui. Então, um beijão muito grande a todos. Um ótimo dia. Uma ótima quarta-feira. E até amanhã com mais vlog de produção. Deixei aqui, gente, os squares que sobraram. Mas acompanha, gente. Se inscreve que já, já eu vou fazer dois tapetes lindos com esses squares, tá bom? Então, um beijão e até amanhã. Tchau, tchau, tchau.